Se você comer um carboidrato, por exemplo, associado a uma proteína, você vai diminuir a velocidade de absorção desse carboidrato e, consequentemente, o índice glicêmico desse carboidrato. O que é índice glicêmico? A capacidade, primeiramente, o que é carboidrato? Pão, farinha, biscoito, arroz branco, massa, quitando. Desculpa, gente, tem gente do Brasil inteiro. Quitando em Minas é coisa de padaria, tá? Tá? Rosca, biscoitinho, tudo isso de farinha que você come é carboidrato. E carboidrato faz o quê com a glicose? Pum, dispara. Depois que dispara a glicose, quem que vai disparar? Insulina. Esse hormônio insulina, pum, te faz engordar. Se ele aumenta muito. E aí, você aí que é amante do pãozinho, adora o pãozinho com manteiga, e você fala, ah, doutor Renan, eu não abro mão do meu pão com manteiga. Tudo bem. Então, deixa eu te dar uma dica pra diminuir os malefícios engordativos, digamos assim, desse pão. Se você associar esse pão com uma fonte de proteína, por exemplo, com o ovo, o processo de digestão do ovo é mais lento. Só que esse pão tá ali dentro, naquele bolfe. Naquele bolfe, calma. Naquele bolo de comida estomacal. E aí, diminui a velocidade de absorção e diminui o índice glicêmico. O índice glicêmico é a capacidade de aumentar a glicose. E, consequentemente, a insulina não aumenta tanto. Então, tem estratégia pra você utilizar. Agora, aluna minha aqui, paciente minha aqui, ó, pãozinho de sal, cortado, tá? Tô dando dicas pras mulheres que ainda não encontraram. Não me encontraram no caminho, entendeu? E depois a gente corrige tudo. Esse emagrecimento acontece de forma muito mais acelerada.